E fala galera, aqui quem tá falando é o Real Explosive. E galera, eu tava aqui jogando super foco, meu amigo Raposo aqui, cara, e mano, é, tipo, mano, como eu jogo muito aqui, né, cara, quando eu crio o mundo, cara, eu fico viciado e começo a minerar bastante aqui em casa, tá louco, mano. E, véi, vocês podem perceber que eu já tô boa aqui, diamante, né, eu tenho uma espada boladona aqui, tenho pão também aqui, mano, e cara, meu amigo Raposo aqui, mano, ele não tem nada, véi, tá ligado, véi? Então, tipo, eu queria fazer uma surpresa muito legal pra ele, mano, de tá dando uma casa muito forte que eu construí lá pra ele, de beleza, cara. A casa é muito legal mesmo, é uma casa moderna, mano, gigante, tá ligado? Então, vamos ver a relação dele aí, cara, quando eu falar que eu vou dar uma casa pra ele, tá ligado, mano, ele tá morando em uma casa de madeira muito, caralho, muito, é louco, galera, mas, mano, eu tô ajudando ele aí, tá bom, cara, eu tô dando uma casa muito pra ele, então, bora lá, galera, a direção da casa dele é pra lá, beleza, então, deixa eu tô descendo aqui esse morrinho, pá, beleza, a casa dele é entrando essa floresta aqui, ó, pá, achei aqui, galera, achei, esses lobos aqui são dele, véi, esses lobos aqui uma vez me atacou, cara, tá louco, mano, quase morri, mas hoje eu tô com o diamante, né, mano, eu quero ver eles me pegarem, véi, tá ali a casinha do Raposo, ó, mano, que liso, isso aí, o nome do cara миçalo é de estudo, Raposo é porque o cara tem que morar uma floresta aqui, mano, não se liga, é, e cara, tem uma fogueira aqui, mano, vem do da lavaste aqui, tem a gente pode entregar e é né, tá Euros, cara, tava passando na porta aqui? Ô Raposo, ô mano, ô ô, 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 abre a porta aí, mano, ô ô ô ô, ó ô Quanto tempo, mano Na moral, mano Você sumiu Ficou rico, mano Ficou rico, ficou rico Não, 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 não Ficou rico, mano Fique rico, mano Fique rico, mano Não esqueci dos amigos não, né, mano Porra Ô, louco, que vocês fazem aí pra mim? Ah, é, é, pô Pode ficar, pô, não Pra você aí, como é que tá a vida aí, cara Construir uma casa aí, como é que tá? É, mano Construir minha casa Não, não, não Fala aí, eu que construí essa casa Ficou bonita, mano Rapaz Ficou, mano Mano, eu gostei muito, cara E aí, tem o que desse pau aqui, cara? Ó, tem carne, hein? É, tem umas carnes que eu saí caçando Ah, isso aí E aí, eu tava E aí, eu tava Tava precisando da gente Sai aí, mano Tem uma surpresa pra tu aí, cara Surpresa É, opa Eu gostei, mano Deixa eu pegar aqui o clima dele Mas fala aí, mano Que surpresa que é essa aí? Ah, surpresa é surpresa, mano Não pode contar E esse cachorro, você vai levar ele? Eu vou, mano Eu vou levar o... Vou levar... Ele não gosta de você Ele não gosta de você Ele não gosta de mim, vai Se custa Ele não gosta de você Ele não gosta de mim mesmo Não, não leve ele não Eu não vou fazer nada com você não, mano Bora lá Que eu tenho uma surpresa muito legal pra você, cara Então, mano Pavezinho, mano Pavezinho tem que se comportar, né? Pavezinho, mano Beleza, vamos lá, Alex Não vou te levar por causa disso, hein? Vamos lá Só bora lá, mano Só bora lá, cara É nessa direção aí Ah, uma coisa muito legal pra você, cara Você tá ligado que eu tô rico, né, mano? Mineirei bastante aí Só como eu tô, né, cara? É, mas... Pronto, tá bom aí Porque eu não vou... Esquecer dos amigos, né, não, mano? Sempre tem que... Mano, agora fecha o olho aí, mano Fecha o olho Fecha o olho Anda... Abaixa a cabeça, isso Olha isso, isso Fica de costa Fica de costa Fica de costa Vou mandar um direto, né? Anda de costa Anda de costa Mano, a surpresa é muito legal Isso, vem assim, vem assim, mano Vem assim Aí, vem Ó a árvore aí, mano Ô, cara A gente vai cair na água Isso, isso, mano Não vira, não Bem, agora sobe, 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 sobe Calma, calma Agora no três, hein No três, no três, hein, mano Um Dois Três Tá aí, ó, mano Tua surpresa aí, ó Tua casa agora, mano Tua aí, ó Eu tô louco, mano Peraí, o quê? Minha casa? Essa é a sua casa aí, mano É sua No way, mano Agora você tá No way, velho Eu sou de consumo, cara Não, não Você tá brincando com a minha casa? É sério, pô Tá viajando, né? Trollage Cadê as câmeras, mano? É trollage, velho Que câmera o quê, mano? Tá doido? Véi, você tá ligado que eu moro lá Bem lá nas montanhas E, cara, praticamente agora a gente é vizinho Não tá ligado, mano Olha essa sua casona, mano Que foda É minha mesmo? Posso entrar? É sua, mano Pode entrar É sua, sua Mano, olha essa TV, velho Não, na maior, olha essa cozinha, mano Não, não, não Mano, mano Tem comida? Meu Deus, tá cheio de comida, velho Meu Deus, mano Não, não, não Calma aí Me leva pra conhecer melhor essa casa, vai O que a gente tem aqui? Ah, acho que eu sei Nem eu sei direito, mano Eu só... Eu só comprei a casa e já era, mano Agora é sua Aqui, ó, cara Temos aqui a escada pra subir pro segundo andar, né? Aqui parece que tem um quarto aqui dentro, ó É, tem um quarto aqui, mano Esse daqui pode ser seu É só você mudar aqui Colocar uma cama Um cubo verde, tá ligado? Caraca, você me tem a amadurha também, mano Isso, você me tem a amadurha É sim, mano É sim Pode ficar, cara Gostei, mano Mas eu vou ficar sem a amadurha Ó, e aqui tem outro quarto, hein Pode ser pra mim Quando eu vim te visitar aqui, cara Tem até um PCzão aqui já E é isso Mano, ó Mano, não, 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 não Tem a casa do... Tem a casa do pavêzinho? Caraca, olha esse banheiro, véi Caraca, mano Olha o tamanho desse... Meu Deus Caraca, nem eu tinha visto Muito top, véi Ó, ó, véi Você não quer ficar com a minha casa, não? Não, agora é isso aqui é minha, bó Casa é sua Ó, mas agora a casa pro seu cachorro você vai ter que fazer, cara Não tem, não É claro, pô O Google abre, então E aí, gostou da sua empresa? Tem piscina, tem piscina, tem piscina Ah, não, véi Na minha casa não tem, não Ah, e aí, deve ir dando Cara, que louco, mano Não, não, Alex Cara, o cara ainda mora perto da praia, cara Perto da praia, mano Galera Mano, são bons, amigas Amigas, eu vou pular isso também, cara Ó, mano Muito top, cara Muito top Mas e aí, mano Gostou da sua empresa? Eu amei, mano Eu amei, véi Na moral, mano Você tem aquele cubículo, pô Pai Tem a casa Tem a casa pra pavêzinho Eu sei onde eu vou deixar o pavêzinho, mano É E aí, mano Onde que eu posso deixar o pavêzinho, hein? Mano, acho que pode deixar o pavêzinho Não, mano Pode deixar ele aqui atrás E nada, aquele quarto vai ser do pavêzinho, mano O pavêzinho vai ter um quarto também Tem o cubículo aqui, tem o cubículo aqui, tem o cubículo aqui Não, não, não Corre, corre, corre Vem cá, vem cá Tu tem uma espada, mano Eu te dei uma espada pra quê, mano? Ó, ó Deixa eu te contar meu plano Isso, deixa ele sair Deixa ele sair, mano Deixa ele sair Como aí? Eu vou matar ele, eu vou matar ele, eu vou matar ele Matei ele, matei Olha, essa casa aqui tem Fiquei rico, mas eu não esqueci dos amigos Aí, né, cara Tem um aranha aqui tentando me matar E, cara, tem um zumbi aqui que ele vai ter que matar esse bicho duro Como vocês acham Se ele gostou aí da casa, galera, mano Comenta aí, cara Deixa o like, não E se quer ver mais vídeos assim, ajudando o raposo aí, cara Se inscreve no canal, ok? E, mano É isso, espero que vocês tenham gostado E é isso, cara É nóis Fui E aí, mano Calma aí, cara Fala que foi me chamar, sei lá É, calma aí, calma aí Eu vou bater na porta, tá ligado? Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.